Então, contextualizando aí, você tem Castro Alves. Então, Castro Alves, ele é já dessa geração condoreira, ele é um baiano formado em direito, dono de uma retórica invejável e saía andando e recitando os seus poemas. Então, Castro Alves, ele tem uma lírica, uma poesia lírica amorosa, mas não é aquele lirismo da primeira ou da segunda geração, da primeira geração que coloca aquela mulher idealizada, celibatária, ou da segunda geração, de que o amor não tem como se realizar nessa existência, só através da morte. Até falamos daquele poema lá do Lord Byron, que ele conversa com o crânio de uma mulher morta, talvez a sua amada bebe na taça feita do crânio da mulher morta. Então, tem uma série de temas aí um pouco até de necrofilia, temas bizarros.